Música Em fervente oração, vem o teu coração Na presença de Deus derramar Mas só podes fluir o que estás a pedir Quando tudo deixares no altar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser Ele controla Só então há de ver que o Senhor tem poder Quando tudo deixares no altar Maravilha de amor Te fará o Senhor Atendendo a oração que aceitar Seu imenso poder Te virá socorrer Quando tudo deixares no altar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser Ele controlar Só então há de ver que o Senhor tem poder Quando tudo deixares no altar Se orares porém Sem o teu coração Ter a paz que o Senhor pode dar Foi por Deus Foi por Deus não sentir Que tua alma se abriu Tudo, tudo Deixando, deixando o altar Deixando o altar Quando tudo perante o Senhor estiver Quando tudo perante o Senhor estiver Ele controlar Só então Hás de ver Que o Senhor Tem poder Quando tudo Deixares Maltar Aleluia Glória a Deus